Obrigada, mas não tá tão pesada, sabe? Ah, carregar a sua pasta é um bom exercício pra mim Obrigada Esses bancos são tão desconfortáveis que eu resolvi fazer almofadas pra todo mundo E por acaso você vai ser a primeira a ganhar Ah, valeu Tudo bem, eu vou transcrever todas as aulas pra você esse ano pra você não se cansar mais